Um dos temas que estão preocupando deputadas, senadores, deputados, aqui na Câmara dos Deputados essa semana, são os índices cada vez mais graves de desemprego, algo assustador, uma decorrência, obviamente, da farra fiscal e da crise econômica que se abateu no país em razão do desgoverno que estamos tendo com o Dilma ainda na presidência da República. Na eventualidade da posse do futuro governo, igual ao vice-presidente Michel Pema, provável futuro presidente da República, o PSDB vai aqui na Câmara dos Deputados cobrar e apoiar as medidas para retirar o país dessa situação de paralisia na economia, sempre pensando em estancar estes números horríveis de desemprego. Portanto, a revitalização da economia, eu quero crer que é a maior preocupação do novo governo e, obviamente, terá inteiramente o respaldo do PSDB para aprovar essas medidas aqui na Câmara dos Deputados.